Fala galera do Brilho, como é que vocês estão? Tudo bem? Nós fizemos um vídeo sobre vitrificação de rodas e eu senti que a galera precisava de uma coisa um pouquinho mais próxima ali da realidade, uma coisa mais fácil de fazer em casa. Então eu encontrei um kit sensacional para você fazer um tratamento especial na sua roda e vem tudo prontinho para você fazer em casa. Muito legal, vou mostrar para você o kit, como funciona, como fazer. Fica comigo até o final. Vamos fazer um tratamento top de linha nessa roda, com polimento e proteção e eu tenho certeza que vai ficar facinho de você fazer em casa. Eu sou o Tarcísio Vagliere, especialista em tratamento de rodas e está começando mais um vídeo que vai brilhar. Galera, vamos lá, sem mais delongas. Esse é o kit que eu encontrei da Beguires. É um kit prontinho para polimento de rodas. A Beguires tem essa política de muito do faça você mesmo, eu acho que é super legal e eles conseguiram trazer aqui um kit pronto para polimento de roda cromada. Então aqui dentro vem o que? Vem um cone, que eu vou mostrar para vocês, vem um polidor de metais e um produto para limpar a boina, para limpar o cone, que é muito bom por sinal. No caso da minha roda que não é cromada, eu vou usar o cone e eu pensei em uma outra alternativa legal, que eu já vou te explicar, para fazer o polimento. Qual que é a grande vantagem desse cone, comparado àquele outro que a gente usou? Esse ele é muito mais robusto, tem uma espuma muito mais firme, só que o mais legal de tudo é que ele tem esse apoio para você segurar enquanto ele gira. Isso torna o trabalho muito mais seguro e você consegue ter muito mais sucesso no polimento da roda. Então vamos preparar aqui, eu trouxe uma furadeira, parafusadeira a bateria, está aqui o Bruno me ajudou, muito obrigado meu Bruno. Pum, parafusadeira a bateria, que tem bastante força, vou colocar aqui o meu kitzinho aqui, firmou, olha que legal, ele gira e eu seguro com a mão, eu consigo ter mais firmeza. E o que nós vamos utilizar então para polir essa roda? Eu vou usar um sistema que vai me ajudar com o polimento e com a proteção, que é o seguinte, é uma cera limpadora da Meguiers também, essa aqui ela funciona melhor em carros de cor escura. Como a minha roda tem um tom mais escurinho aqui de cinza, e a Suzane sonha em ter uma roda preta, então eu vou usar esse aqui, que é uma cera limpadora, tem abrasivos, ao mesmo tempo que vai fazer uma pequena correção na pintura da roda, já vai deixar uma camada protetora, vai dar uma escurecida, uma intensidade de brilho, e você vai acompanhar com a gente o passo a passo para você fazer. Primeira coisa, roda limpa e seca. A minha roda não está muito bem limpa, então eu vou pegar um paninho úmido com a PC, para fazer essa limpeza da roda, e na sequência a gente vai entrar com o polimento. Eu chamo isso aqui de um polimento muito seguro para você fazer em casa, porque eu vou estar pulindo, mas eu não vou estar correndo muito risco. Por quê? Porque é uma cera limpadora, não é um produto com um índice muito grande de abrasividade, e ele vai deixar uma proteção na roda, então é muito legal. Ele vem numa bisnaga, você vai besuntar aqui a sua boina, cone, você vai dar uma besuntada. Como essa bisnaga é de metal, recomendo você apertar sempre daqui para baixo. Nunca aperte no meio igual o Brunão, você pode estragar a bisnaga e não poder usar mais. Isso aqui quem é da antiga sabe como que era as pastas de dente antigamente, a colinos, era tudo assim. Então eu dei uma besuntada de leve aqui, vou fazer rapidamente a limpeza da roda, para a gente poder começar a fazer o polimento. Então vamos lá galera, eu apliquei aqui no cone, mas eu poderia também aplicar na roda, está vendo? Eu posso aplicar na própria roda, para garantir que toda a região dela está bem, vai estar presente aí na cera limpadora. Eu gosto da ideia de fazer isso na roda, por quê? Quando você faz um polimento de roda, vou fazer esse pedaço como exemplo, a gente muitas vezes não busca aquele 0,0. Sabemos que é difícil o acesso, que é complicado, a gente busca uma melhoria de brilho, reflexo, uma aparência mais jovem. Vou tirar o som, vou pôr uma musiquinha para você acompanhar, e vamos fazer esse trabalho aqui, não vou acelerar o vídeo, quero que você veja o tempo que se gasta. Então, se você já está curtindo, já acha legal, deixe o seu curtir. Se você gostar, depois no final você se inscreve no canal, se você ainda não for inscrito, é lógico. Vamos lá. Tchau. 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 Onde a gente poliu e ficou a proteção da cera. Então, pessoal, isso é muito legal. Dá para você fazer em casa. Essa cera pode ser usada também na pintura. Por que eu falo de cera, roda, pintura? Galera, essa roda é pintada. Se eu estou tratando uma pintura, eu posso tratar com uma cera. Assim como eu trato a pintura do carro. E esse kit Cone da Meguiers, eu achei muito legal ele. Porque ele te dá segurança de trabalhar. É uma ferramenta doméstica. Mas você vai fazer um trabalho na sua roda. Que você vai mandar para os seus amigos e eles vão ficar malucos. Eles não vão acreditar. Então, se você gostou desse resultado, dessa repelência, desse visual. Já se inscreve no canal agora para não perder nenhum vídeo novo. Eu agradeço muito você ter assistido até aqui. Espero vocês no próximo vídeo. E até já. Um abraço. Fui. Tchau. 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 Tchau.